O que é isso? O que você tá gravando aí, rapaz? Volta aqui, volta aqui, apaga isso aí, apaga esse vídeo aí, povo, apaga esse vídeo aí! Salve, molecotes! Beleza, aqui é o André, estamos aqui para mais um vídeo. Rapazes, no vídeo de hoje eu estou aqui para o primeiro episódio da nossa série de um Top Gear diferenciado, mano, Top Gear 2.0. Então, mano, se você curtir essa série aí, deixa seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa as notificações, mano, se liga. Rapaziada, o primeiro carro, e para a gente iniciar essa série aqui de corrida, mano. Rapaziada, essa série vai ser o quê? Aqui a gente vai estar pegando carros, mano, o carro que vocês pedirem para a gente poder fazer testes, mano, e correr, para ver qual é o mais rápido, beleza? Então, para começar com chave de ouro, eu escolhi um carro aqui, muito louco, muito crazy, aqui ó, muito louco, muito crazy, tipo minha roupinha aqui, ó. Será que eu tô gostando? Ah, 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 ui, a voltinha, a voltinha, a voltinha, a voltinha. Então, mano, eu escolhi um carro que vocês me pedem muito lá no Vida de Jovem, mano. Lembrando, isso aqui não interfere com Vida de Jovem nem nada, gente, isso aqui só são testes. E, mano, aqui eu vou fazer o teste 100%, mano, verdadeiro, tipo, não vou usar nada de modificação no carro. Eu vou usar 0, 0, 0, 0, não vou usar nada, exatamente nada. A gente vai correr no limpo aqui, beleza? Então, o primeiro carro que eu escolhi para hoje, mano... O que? Ei, ô, ô, o que você tá fazendo aqui? Não, me chamaram aqui, pô. Se você tá atrapalhando o meu vídeo, pode sair daqui? Não, mas a produção me chamou aqui para correr também. Mas escolheram você? É, é porque pegaram... É porque eu tava andando lá na rua, lá, eu tava andando lá, eles falam, ei, tu quer participar de um vídeo? Daí eu falei, ai, eu quero, eu tô aqui daí. Nossa, meu Deus do céu. Então tá bom, né? Qual o seu nome? Meu... O meu é Robertinha. Tá bom, Robertinha. Aquela que tem... Dá uma lambidinha. Então, rapaziada, quem eu trouxe para me ajudar no vídeo de hoje é o Simon, mais conhecido como Robertinha GameSplays, né? Então, mano, dá um salve, Simon. Salve! Rapaziada, comenta aí se vocês querem que o Simon faça essa série também, mano. Beleza, ele vai estar me ajudando a gente fazer esses testes, beleza? Yeah, I'm always in the cut, it's like some stitches. Logic with the flow, G, easy with the bitches. Rappers chasing pussy, I'm just out here chasing riches. We left the club, we did the deed, I gave that hoe to business. Yeah, I swear you rappers making breadcrumbs. Once I put my name on this, I sit back and watch the bread come. I'm always shining on these beats, this is red rum. The girl you call your darling is the girl that I get hept from. Yeah, the hatin' on me, fuck it, let them hate. Money is something that those fuckers will not generate. Time to get to eating like I'm starving, like I never ate. Never cup a hoe, I just fuck a model every day, whoa. Money talks, you ain't in the convo, homie. With your girl getting faded in the convo, homie. Once I hit it, I pass her like a rondo, homie. You ain't down the rider, you are not the homie. I'm just trying to race. Yeah. Yeah. Se liga essa arma. Então, entra no carro aí. Mano, olha a R7 que a gente pegou, mano. Essa R7 é aquela do filme, mano. Do filme Velozes e Furiosos. E pra quem conhece, quem assiste, é aquela que o TJ usa. Nossa, e tá mexica. Deixa eu ver o motor, deixa eu ver o motor. Muito louca, muito crazy, velho. Tá vendo? Fecha aí, fecha aí. Pra quem sabe, mano, essa hashtag aqui o TJ usa lá, mano. Que todo mundo me comenta pra correr contra essa desgraça aqui. Na verdade, tem um vídeo de vida de óbvio que eu corri contra ela, mano. Beleza? Então, depois vocês passam lá, velho, na série. Mas a série é outra coisa, porque na série a gente tem nossas modificações. A gente tem, mano. Cada um bota a velocidade do carro que quiser. Mas aqui a gente vai testar os mods, beleza? Então, Samu, entra aí. Não, eu vou até abrir o capô do meu carro aqui. Porque eu fiquei com inveja aqui também. Então, toma então, toma então também. BMW Zona também pode, cachorro. Calma aí, cachorrona. Calma aí, calma aí. Oxi. Meu capô, meu capô bugou, viado. Não quer fechar não. Não vai. Meu capô. Muiu, velho. Que tá fora. Ele não quer fechar não. Ah, pera aí, pera aí. Ah, ficou com medo, né? Ficou com medo. Arregou, né, viado? Então, rapaziada, nós vamos fazer os testes aqui, beleza? Mano, o primeiro teste a gente vai fazer de velocidade totalmente aqui, ó. Até liguei os cronômetros aqui, ó. Vocês podem ver aqui, ó. Aqui tá marcando a velocidade que o carro tá correndo, beleza? Primeiro eu vou correr com a BMW, depois a gente corre com a R7, ok? Gente, não esqueçam de comentar aqui embaixo qual carro que vocês querem, mano. Qual carro que vocês querem pra eu poder tá fazendo racha, beleza? Ó, a gente tem vários carros no servidor. O que vocês pedirem a gente pode colocar, mano, ó. Tem carro do Velocos Furiosos, tem a Guira, tem Camaro, tem... Skyline, tem, mano, tem tudo, beleza? Então, mano, comenta aqui embaixo que o carro que vocês quiserem a gente... Eu vou... Eu baixo, a gente bota no servidor e a gente faz esses testes, beleza? Então, cachorrona bem dotada, qual o seu nome mesmo, Patrícia? Robertinha. Robertinha, Robertinha. Então, Robertinha, chega aqui, chega um pouquinho mais pra frente aqui, ó. Não para que nem essa linha aqui, ó. Não, não, não. Essa é a de cá, aqui, ó. Essa é a de cá, beleza? Então, ó... Eu vou dar uma largada, hein? Não, você não tem como... Ah, isso, beleza. Dar uma largada. Quando cair no chão nós vai, hein? Não, 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 esquece. Esquece essa largada, esquece essa largada. Vamos fazer o bagulho antes, o seguinte. Saibam, pra provar pra todo mundo, gente, porque tem um negócio aqui chamado powerbush, torquebush, que, véi, se eu usar, o carro corre bem mais, tá ligado? Uns negócios aqui, uns modificações. Mano, eu vou mostrar pra vocês que eu tô com tudo desligado, ó. Torquebush, mano, tudo desligado, sabe? Desliga tudo também aí, véi. Eu vou aqui em modificações ainda, remover, ó, pregrades. Mano, eu removei tudo, mano. Removei tudo mesmo. Removei também. Queee... Modificação. Até trocou as rodas do carro aqui, mano. Vou pegar uma espalha na outra aqui. Pronto, rapazada, eu voltei aqui. Já tá pronto aqui o carro, aqui, ó, de novo, com as rodinhas. Mano, e lembrando, não tem, não tem modificação nenhuma. Eu vou provar aqui, porque aqui é 100% realidade, beleza? Então vamos lá, Simon. Sai pra fora aí e dá a largada. Que a BMW zona, ó. Dá pra onde é? Brava, brava, moleque. Que bravíssimo, beleza. Mano, tem que passar uma berchinha ali na frente? Não, sai daí, ô, só cachorro. Ó, quando cair, a gente vai, hein? E três. E dois. E um. Ih, caiu. Nossa, mãe, corre lá. Arrancada desse carro aí, velho. Bora. Poxa, tá pego, Simon. Eita, Simon, olha o teleportado da amostra. Curvinha, curvinha, ó, ó. Olha aí, Samora. Ó, de... Poxa, mano, será que de arrancada o meu carro é mais rápido, velho? Ó, de arrancada... Na real... Não, 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 não. De arrancada, ele é mais lento. Só que... De final, ele ganha, velho. Vamos lá, de novo, de novo. Poxa, pode ganhar. De novo, de novo. Ah, não, agora eu vou na Edge 7, vamos lá. Bora aqui, ó. Na linha aqui. Vai, eu vou na Edge 7 agora, pra gente ver... Qual o carro é mais rápido mesmo, velho. Então é o seguinte, gente, lembrando, só pra lembrar vocês, como vai comentar... Se alguém... Alguns loucos... E comentar merda... Mano, lembrando, rapaz, é que aqui... Não é sério, mano, na série. Lembrando, cada um modifica o carro que quiser. Se quiser usar o que quiser, usar... Tor... Por que banho, por que banho... Lembrando que também tem outros mods, então... É... Eu não sei qual mod do TJ usa, mas eu sei que... A gente tá usando esse mod da Edge 7, a gente tá testando a velocidade dela, mano. Se vai correr a mais ou menos, eu não sei, beleza? Então vai lá, só vai lá, lança o Sinal Jogador e cai em pra dentro, sua figurante neta. De arrancada, a gente tá te amassado, hein? Vamos ver agora, hein? Ver se o Sinal vai ganhar, cara. Caiu. Opa. De arrancada, ela toma, hein? Olha lá, olha lá. Olha o BMD, olha o BMD pro comandante. Olha o bicho mídado, olha o bicho mídado. Aqui, olha isso, mano. A BMD ela passa, velho. E... Ei, ei. Nossa, mano. Vamos, RG7. Maravilhado. Nossa, mãe. Olha esse vinão, velho. Caraca, eu tô sentando o dedo aqui ainda, mano. 6,75, 7,80... Caraca, velho. Vai cagar, hein? Nossa, que merda, velho. Então, RG7 perde pra BM, hein? A gente teste do Velocity Files perde pra BMW do Need for Speed, moleque. Mas aí... É... Pera aí. Agora nós vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste no off-road, sabe? Chega aí. Vamos ver qual... Qual dos dois carros é mais rápido no off-road, mano? Na corrida de terra, velho. Aqui na estradinha é fácil, né, velho? Tudo lindinho. Agora nós vamos correr aqui, cachorro, ó. Aqui. Aqui eu quero ver, mano. Aqui eu quero ver, velho. Beleza? Lembrando, gente, que não deixou o like ainda. Vamos deixar o like daquele jeito pesado. Se inscrever aí quem não for inscrito, moleque. Vamos lá, ô cachorreira. Solta lá o sinalizador. Vai, 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 vai. Vai cair. Bora, bora, bora. Outro cair, hein? Iiii... Caiu. Caiu. Puxa. Ó, de arrancada a gente tá sempre ganhando. Agora vai cair poeira. Nossa. Ih, mas na terra é diferente, hein? Na terra é diferente, essa bexiga. Na terra é diferente, hein? Ih, rapaz. Nossa, mano. Mas ainda assim a bebida vai ficar na frente. Bora, 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 hora do chão. Vai, tem que pagar um açaí, hein? Ah, que açaí, filho. Caramba, a BMW ganha na terra também. Ih, olha. Ei, cachorra, se ferrou, otária. Foi roubado. Roubado. Botaram o óleo na pista. Ah, poxa, moleque. Tá feio, mano. Cê é louco. Então, no mod, no mod, a X7 toma pau pra BMW, hein, mano? A X7 toma pau pra BMW. Se liga. A não ser que a gente use o botãozinho do demo, ó. Nossa senhora. Tá travou tudo, ó. Putz grila. A produção já falou que eu tinha risco de morte. Nossa. Que é isso? É, tô vendo o risco de spawn também, né? Sai, sabe? Você tá esperando os carros, véi? Olha os bugs, olha os bugs. Olha os bugs, olha os bugs. Olha a técnica, pessoal. Meu, é, mano. Isso aí, fi. Erro na produção, erro na produção. Então, rapaziada, comenta aí aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo, mano. Comenta aí aqui embaixo qual teste que vocês querem que eu faça, mano. Eu posso até trazer pessoas pra me ajudar aqui. Chega aí, ô... Cara, qual é o seu nome mesmo, mano? Robertinha. Chega aí, Robertinha. É assistente. Nossa, assistente de palco. E também o personagem que vocês querem que a gente traga aqui, mano, pra gente zoar, véi. Aqui eu trouxe... Eu não trouxe o mesmo aqui, tá ligado? Não, isso. Tico muito louco, muito crazy. Mas ali, ó, tem a Robertinha. Mas pode vir a professora de inglês, pode vir... Quem vocês quiserem que venha, mano. Mano, então... Comentem aí. Não, mas vai voltar, vai voltar, véi. Então deixa o like, se inscreve quem não se inscreveu ainda. Ativa as notificações. Até o próximo vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram e qual teste que vocês querem mais, beleza? Fio, eu tô ficando por aqui. Passem no canal do Samu. Talvez o Samu comece a fazer essa série também, beleza? Então vamos lá apoiar ali no canal dele também. Mano, essa série vai dar muito bom. Então é isso. Vem aqui, Robertinha. Agora o racha entre eu e você. Chega aí, chega aí, Robertinha. Pra finalizar. Vem. Então vai comer poeira, porque aqui é perna e fitness. Então vamos lá. 3, 2, 1 e vai. Vem, Robertinha. Vem, Robertinha. Vem, Robertinha. Adua, dua. Quem tá correndo é o viado. Opa. Ai, 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 ai. Ah, safada. Então você usa isso pra poder ganhar de mim. Então essa rapaziada, muito obrigada. Ah, mas eu sei te passar, ó. Ei. Não vale não. Então essa rapaziada, eu tô ficando por aqui. Valeu, falou. É nice. Fui. Ai, ai, ai.